E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão indo na prova de vocês aí do ETE-PA Integrado 2020-2021? Hoje estou aqui para trazer mais questões resolvidas para vocês aí. E está continuando cair questões de letra A, tá? Estou resolvendo questões, está dando sempre letra A. Então, o caminho é esse. Até agora, se foi o contrário, eu não vi ainda questões de outra letra. Então, vamos resolver as questões, tá? Aqui é o canal do professor Marcos Torre, do canal Matemática Bizus MT. Estou aqui para ajudar vocês também na prova. Então, vamos lá. A questão é a seguinte, a tabela nutricional na embalagem de um suco de limão informa que uma porção de 200 ml desse suco representa 72 mg de vitamina C. Então, vamos lá. Isso aqui eu acho que é uma regra de três. Então, 200 ml desse suco representa 72 mg de vitamina C. Beleza. Sendo assim, se uma pessoa ingerir um suco, um litro e meio desse suco, um litro e meio, o que é um litro e meio? Um litro e meio equivale a 1500 ml. É isso? Um litro equivale a 1000 ml. Certo? Grava isso aí. Então, é 1500. Então, 1500 ml. Então, aqui é x. Quando for regra de três, o que tiver com x, você vai igualar. x igual a 72. E fazia a pergunta. Se eu aumentar a porção de litro, no caso, ml, o que acontece com a vitamina C? Ela vai aumentar, não é isso? Pronto. Se eu falhar a palavra aumentar, ele vai trocar a posição. O 1500, ele sobe. E o 200, ele desce. Certo? Aqui eu posso fazer diminuindo de formas. Eu posso cortar aqui o zero com zero. Vai ficar aqui x, 72 vezes 15, dividido por 2. E posso continuar ainda. 72 dividido por 2 vai dar 36, vezes 15. Aí eu multiplico. 36 vezes 15, multiplicando. 5 vezes 6, 30. Vai 3, 15. 18. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 0, 4, vai 1, 5. Isso aqui equivale a M, G. Aqui no caso, letra A de novo, aí é como resposta para vocês aí. Se você já gostou dessa informação e dessa dica aqui, deixa o likezinho aí para ajudar o canal do professor Marcos Torres. Beleza? Vamos para a próxima questão. E rapidinho aqui, eu estou dando aula. Em uma fazenda, há 95 animais, entre vacas e cavalos. Então, ele colocou para mim aqui a dica, que era vacas e cavalos. Se o proprietário comprar mais uma vaca, a quantidade de vacas será o dobro da quantidade de cavalos. Então, vamos botar montar. Se eu pegar as vacas mais os cavalos, não pode passar de 95. Ele falou bem claro aqui em cima, 95 animais. Depois ele falou o seguinte, que existe vacas, não é isso? Mas ele vai somar mais uma que chegou lá para ele aqui. Mais uma. Ele diz que o resultado agora vai ser o dobro da quantidade de cavalos. Pronto. A vaca mais os cavalos dá 95. Eu tenho vaca, mas eu somi mais uma que chegou. O resultado vai ser duas vezes o número de cavalos. Vou fazer assim agora. Eu vou isolar o V. Vou deixar igual a 2C. Vou passar o 1 para lá. Vai ficar menos 1. Aonde aparecer V, eu vou colocar isso aqui. Vamos jogar aqui em cima. V mais C igual a 95. Quem é V? V é 2C menos 1. Está aqui o que eu estou fazendo. Mais o C igual a 95. 2C mais 1C dá 3C. Igual a 95. 1 passa para lá. Mais 1. 3C vai ser 96. C vai ser 96 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9 para 9. Nada. Desce o 6. Dá 2. Então, eu posso falar aqui o C vai ser igual a 32. Qual é a questão de 32 aí? Só a letra A. Então, automaticamente, o outro é 63. Letra A. Vou marcar aqui já. Vamos tirar a prova. V é igual a 2C menos 1. V é igual a 2 vezes. Quem é C que eu achei? Está aqui. 32 menos 1. V é igual a 64 menos 1. O V vai ser 63. Bateu de novo. Letra A de novo aqui. A de amor. Beleza? Se você já gostou aí, se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos como esse que serão lançados para vocês aí no canal. Certo? E se inscreve. E não esquece de compartilhar com o pessoal também. Beleza? Deixa o like aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.